Doutor Hércules, já perdeu sete já. Não, está marcado de três minutos, eu gostaria que marcasse os dez minutos, por gentileza. Começou. Muito bem. Eu fiquei muito feliz hoje, presidente, de ouvir Vossa Excelência mandar que o artigo 187, parágrafo terceiro do regimento interno, fosse obedecido. Porque isso não tem acontecido aqui há muitos anos. Não é da agora, não. Teve um tempo aqui que o deputado falava assim, eu vou discutir a ata, eu vou aprovar a ata, mas eu vou aproveitar a oportunidade e vou falar sobre isso e aquilo que não tinha nada a ver com a matéria. Vossa Excelência, hoje enquadrou o deputado Eucléio Sampaio no artigo 187, parágrafo terceiro. Gostaria que fizesse sempre com todos, não só com o deputado Eucléio. E o deputado que desviasse do assunto que está sendo discutido, que estivesse sendo discutido, que cortasse a palavra dele. Isso está no regimento interno. Eu fiquei muito feliz em Vossa Excelência obedecer ao regimento interno. Hoje é o dia do gari. Quase ninguém lembra do gari. A gente só lembra do gari quando a nossa rua está suja. Mas a grande maioria dos homens e mulheres ao redor do mundo suja suas ruas, praças, parques, praias, encostas, morros e outras áreas de convívio social. Porém, apenas uma pequena parte desses homens e dessas mulheres limpa todo o lixo que produzimos. Cabe aos garis profissionais invisíveis em nossa sociedade a tarefa de limpar nossas vias, calçadas, fachadas, de prédios e de casas, avenidas, vielas e becos. Faça sol, faça chuva. Estão lá de segunda a sábado, inclusive feriados, retirando todo tipo de sujeira que nossa civilização não consegue dar destino adequado. É papel de todos colaborar com o trabalho dos garis e isso independe de nossa posição social, do nosso credo ou nossa atividade profissional. A atuação de um gari vai além de recolher nosso lixo. Seu ofício garante uma cidade mais bonita e, acima de tudo, saudável. Viver em um ambiente limpo, higienizado e agradável não é difícil, muito menos vontade de poucos. É, na verdade, um exercício diário de buscar o bem-estar pessoal e coletivo. É consciência, educação, é principalmente saúde. Essa noite eu estava vendo um documentário na Globo News e passou uma passeata na Rússia da Segunda Guerra Mundial. As pessoas portando cartazes com parentes que morreram na Segunda Guerra Mundial. Cerca de um milhão e duzentas mil pessoas fizeram essa passeata. No final dessa passeata, deputado Anivaldo, o gari que foi fazer a limpeza na rua não tinha trabalho. Porque o povo, um milhão e duzentas mil pessoas, não jogou lixo no chão. Infelizmente, a gente cansa de ver no Brasil, pessoa de nível terciário, ou seja, pessoa com nível superior, joga ponta de cigarro na rua. Primeiro, fumar é um absurdo, né? É uma coisa tão idiota fumar que eu não sei qual o prazer que traz o tal do cigarro. Além do prejuízo no bolso, prejuízo à saúde. A pessoa que fuma vive muito menos. Então, eu quero dar um abraço hoje a todos os garis. Dizer da importância da profissão de garis. Aquele invisível que passa pela nossa rua, nas madrugadas, limpando a sujeira que nós fazemos. Um abraço a todos os garis. Quero aproveitar também esse tempo e dizer, peço aos meus pares, só um minuto de atenção. Então, daqui a pouco nós teremos aqui uma médica, doutora Faradiba. Ela vem falar sobre angioedema. Angioedema é uma doença hereditária que não tem cura e que realmente nós precisamos de conhecer. Especialmente nós médicos. Que às vezes leva 20 anos para fazer o diagnóstico. E muitos morrem sem fazer o diagnóstico de angioedema. Então, eu peço a todos que não deixem a sessão cair. Para que ela possa mostrar para o estado inteiro a importância do diagnóstico e tratamento dessa doença. Eu quero aproveitar também e pedir ao meu colega, meu amigo, que dê um take mais uma vez. Convidar todos para o 6º Congresso Médico e Jurídico. Que estará sendo realizado aqui no Itamaraty Hall no dia 30, 31 de julho e 1º de agosto. Nós teremos a presença de várias autoridades. Especialmente, doutor Renato Dresch, desembargador. Doutor Clenis Sout, juiz federal. Doutora Milene de Carvalho Henrique, juíza. Que está falando agora, nesse momento, em São Paulo. Sobre o núcleo de apoio técnico e judiciário. Que, então, tem que, por gentileza... A doutora Milene está, nesse momento, em São Paulo, fazendo a conferência, falando sobre os NATs. Ou seja, núcleo de apoio técnico e judiciário. NATJUS. É preciso que os juízes, quando forem dar uma ordem para fornecer um medicamento, que converse, que chame o Conselho Regional de Farmácia, para ver se esse medicamento está na lista da Anvisa, ou melhor, se foi aprovado pela Anvisa, e se está na lista do Rename também. Outra coisa, o juiz pode dar uma ordem para a internação. É preciso saber, conversar com o Conselho Regional de Medicina, para ver se essa ordem judicial, realmente, ela é pertinente à doença que a pessoa é portador e requer nesse momento. Então, quero pedir, mais uma vez, aos meus pares, que não se retirem do penário. Aquele que quiser retirar, que o faça, mas que não derrube a sessão. Para que nós possamos ouvir a doutora Faradiba falar sobre anjoedema, que é uma doença hereditária, que, às vezes, leva 20 anos para fazer o diagnóstico. E, mais uma vez, presidente Enivaldo, fiquei satisfeito hoje da Assembleia falar sobre o artigo 187, parágrafo terceiro do nosso regimento interno. Muito obrigado. 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 Obrigado.